Fala pessoal, beleza? Professor Alê aqui na área, vamos para mais uma aula. A gente vai falar agora do Estatuto dos Servidores de Rio Bonito. Estatuto está top de estudar, pessoal, porque está atualizado, está top, está top demais. Vai ser bem fácil a gente pegar aqui, bem bacaninha, beleza? Então são quatro vídeo-aulas, a gente já teve Lê Orgânica, foram duas aulas de Lê Orgânica, né? Duas partes. Aqui vão ser quatro partes, bem tranquilo. Já deixa o like, se inscreve no nosso canal, me siga no Instagram, me siga no Instagram. Está aqui o Instagram, está aqui. Me siga no Instagram. E beleza, vamos lá. Mais uma pessoa ali. Antes de mais nada, para quem cai esse Estatuto dos Servidores, para quem cai? Vamos lá então. Não cai para nível fundamental completo, tá gente? Não cai para nível fundamental completo. Entretanto, a gente vai fazer conhecimentos locais e gerais, tá bom? E com certeza o material vai te ajudar. Então a gente vai ter uma playlist, umas vídeo-aulas sobre conhecimentos locais e gerais. Teremos questões também. Qualquer coisa vai lá no meu Instagram e fica por dentro das questões. Ó, nível fundamental completo. Um completo também não cai, tá? Só vai cair conhecimentos locais e gerais, que vai ser a nossa próxima aula. Quer dizer, o nosso próximo tema, né? Aqui, nível fundamental dos dois completos. A mesma coisa, conhecimentos locais e gerais. A gente vai ter, mas não cai Estatuto nem Lê Orgânica. Agora, nível médio, galera. Nível médio cai conhecimento de legislação. Estatuto dos Servidores e Lê Orgânica. A gente já teve aula de Lê Orgânica, né? A gente vai ter agora a aula de Estatuto. São dez questões. Vale muito a pena focar, pessoal. São bastantes questões, beleza? Ó, nível médio também para professor, pessoal de educação. São cinco questõezinhas. Vale a pena se também focar. Porque a gente vai pegar aqui o resumão, tá, pessoal? Então é importante você até ler a lei, né? Aqui é um resumão daquelas partes que mais caem, as partes mais importantes. Nível superior? Nível superior vem comigo. Por quê? Porque são... Estatuto cai, Estatuto cai Lê Orgânica, né? Dez questões. Então vale muito a pena focar, meu J. Vem comigo, tá bom? Beleza. Então, pessoal, isso aqui eu peguei só de um edital, né? Edital 1, mas tem que ver também o edital 2 se cai. Dá uma olhadinha lá. Você que é do edital 2, tem o edital 3 também. Dê uma olhadinha para ver se cai, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar. Ah, então tá aqui, ó. Conhecimento de legislação, nada mais é que o Estatuto dos Servidores e a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal a gente já fez e agora a gente vai fazer Estatuto dos Servidores. Levando-nos que conhecimentos locais e gerais, tá? A gente vai fazer aula própria também. Então já deixa o like, já siga o professor ali. Beleza. Pessoal, é a lei, né? Você certamente, você deve ter baixado o PDF que a banca disponibilizou. No site da banca, onde você se inscreve no concurso, tem lá o Estatuto e a derrugânica, né? O Estatuto são três PDFs, né? Tem o Estatuto em si, que é esta lei aqui, a Lei 1822, e tem duas atualizações, tá bom? Eu já peguei a atualização, já tá aqui no esquema. E vamos lá. Então vamos lá. O que é essa lei, 1802? Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores. Ou seja, os Reservedores públicos do município de Rio Bonito, compreendidos dos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Quando a gente trabalha numa empresa, na iniciativa privada, né? A gente é carteira assinada, a gente diz. A gente é regido por uma lei, né? Aliás, por várias leis chamadas Leis Trabalhistas, né? A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Beleza. E ali vai trazer os nossos direitos e os nossos deveres. Os servidores são diferentes. Os servidores, eles não são seletistas. Eles são estatutários. Por quê? Porque eles são regidos por um Estatuto, que é este aqui. Então este Estatuto vai trazer o seu direito, o seu dever, tudo sobre o seu cargo praticamente, tá? Não o seu cargo em si, mas de maneira geral, tá bom? Então aqui traz tudo de informação que é interessante para você, seja do Público. Show? Show, né? Tanto aquele do Poder Executivo, que é este concurso que abriu agora, né? Quanto do Poder Legislativo, ou seja, aquele pessoal que trabalha na Câmara. Professor, eu tenho direito às férias? Está aqui no Estatuto essa informação. Férias, horaísta, tudo está aqui. A gente não precisa ver a CLT, porque isso não nos pertence mais. Agora a gente vai ter estatutário. Top, né? Vamos continuar. Então é a Lei 1822. Bom, o Estatuto vem trazendo alguns conceitos. Esses conceitos são, muitas vezes, óbvios e caem em prova, tá, gente? Então é importante mais saber o que é um servidor público, o que é um cargo público, o que é uma carreira, o que é, são quadros de pessoal. Tudo isso é importante. Vamos pegar aqui. Alguns são óbvios, né? E a gente vai pegar legal. Vamos lá. Ó, para efeito dessa lei, são servidores. Então está pedindo o conceito de servidores, né, tio Alê? Isso aí. Ah, servidor, sei, professores. Servidor é quem trabalha, é o concursado. Aí que está. Sim, servidor, pessoal, é aquele que é legalmente investido em um cargo público, né? Pode ser por concurso ou pode ser um cargo em comissão. Então isso é muito importante. Servidores públicos são aqueles que legalmente, ou seja, por lei, investiu em um cargo público, ou seja, entrou em um cargo público. De provimento efetivo, ou seja, o cargo público que é mediante concurso, tá? Ou de provimento em comissão, que é um cargo de chefia. Este não é por concurso. Este é de livre nomeação e exoneração do prefeito. Então para fins desta lei, servidores públicos é aquele que ocupa cargo de concurso, provimento efetivo, vai ficar para sempre, e aqueles também chefes de departamentos, né, supervisores, que são de livre nomeação e exoneração do prefeito. O prefeito bota e tira quem ele quiser. Professor Alê, o secretário não é? Não. O secretário parece ser, né, mas não é. O secretário é um cargo político, tá? Ele é um cargo específico, é um cargo diferenciado, beleza? São aqueles que estão abaixo dos secretários, que são os chefes. Então, aqui, né, esses são os cargos comissionados. Então o servidor público é aquele que, né, entra para o concurso e também é aquele comissionado, que ele é um cargo comissionado. Tá, professor Alê, o que é um cargo público? Cargo público é bem tranquilo, né? É um conjunto de atribuições, ou seja, de coisas que você vai fazer, deveres, de coisas que você tem que fazer e responsabilidades, né? Cometido ao servidor público, criado por lei. Lembrando que todo cargo é criado por lei, então precisa, se o prefeito quiser criar um novo cargo, deixa aí, ele vai ter que criar uma lei para criar aquele cargo, para mandar para a Câmara e para a Câmara provar. Com denominação própria, cada cargo tem um nome, por exemplo, ah, o procurador tem nome de procurador, o professor 1, o professor... Tá entendendo? Cada cargo tem seu nome, número certo. Então, na lei que criou o cargo, tem a quantidade de vagas que aquele cargo tem, entendeu? E vencimento a ser pago pelos cofres públicos, né? O vencimento é o quê? É o que você ganha para receber aquele cargo, tá bom? Aqui a gente chama de vencimento. É o salário, né? O nosso modo é o salário, tá bom? A gente já vai falar sobre o vencimento mais à frente também. Temos também, pessoal, dois conceitos bem interessantes que são novos. Assim, são novos, eu acredito que seriam novos para você que nunca leu o Estatuto, né? Carreira, temos a carreira, tá? O que é carreira, gente? O que acontece? Deixa eu abrir um negócio para você, eu mostro um negócio para você aqui. A carreira é o seguinte. Existem cargos, existem cargos isolados. Como assim, olha aí. Você entra naquele cargo e vai ficar ali para sempre, ele não muda. Ele é, ah, mas todo cargo é assim? Não, porque tem cargo que é de carreira, tá? Então, tem um cargo isolado, só para você saber, isolado e de carreira. O cargo isolado, pessoal, é o cargo isolado. Só tem ele, né? Deixa eu abrir aqui. Só tem ele. Agora, o cargo de carreira são várias, são separados em várias classes, vamos dizer assim. Vou tomar como exemplo, vou tomar como exemplo, o cargo de guarda municipal, que geralmente é de carreira. E vou, eu não sei quantas classes são, tá, pessoal? Mas vou tomar como exemplo hipotético, são três classes, vai ficar fácil, né? Tu vai ser 12 classes, eu vou ficar com 12 classes aqui, anotando tudo. Então, olha só, classe 1, já vou explicar. Classe 2, classe 3. Esse cargo é de guarda municipal, certo? Exemplo hipotético. Sim, é de guarda dele. Só que dentro do cargo de guarda, você vai subindo de classe. Olha só, você vai subindo, olha que top. É a mesma coisa quando você entra na polícia militar, você entra como soldado, salvo, você só acha que você pode entrar como oficial. Aí você está soldado, cabo, sargento, você não vai subindo? É aqui a mesma coisa, tá, pessoal? É tudo policial militar, não é? É, só que existem níveis diferentes, você vai subindo, tá? Exemplo hipotético, galera. Então, olha, você vai entrar no classe 1, tá? E você vai subindo para a classe 2, com o tempo, com o merecimento, tá? E vai subindo também. Então, o que está escrito aqui? Vamos cá, vamos cá. Vamos cá. Olha só, o que está escrito aqui? Carreira é o conjunto de classe da mesma natureza. Olha só que bacana, pessoal. Será que eu consigo voltar lá? Ah, limpou. Vocês viram que eu separei em 3 classes? É tudo guarda municipal, só que ele vai subindo de classe, tá? E toda vez que sobe de classe, você sobe de classe por promoção. Então, você já está sabendo aqui que promoção é quando você sobe de classe. E o seu vencimento aumenta, tá bom? Top, né? Então, é um conjunto de classe. Quando eu falo de carreira, eu falo de um todo. Disposta verticalmente, a gente acabou de ver. Para efeito de promoção do servidor, podendo a lei estabelecer que as disposições mais complexas do cargo sejam destinadas a classe de grau mais elevado. Por exemplo, o guarda municipal, pode uma lei dizer, pode, não é que seja, tá? Pode uma lei dizer o seguinte. Olha, só pode aplicar multa o guarda municipal de classe 2 para cima, entendeu? Exemplo hipotético, gente. Não estou bom que isso é real, não. Estou levando para você levar para a prova. Todo exemplo que eu dou é para você levar para a prova. A realidade, ela pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá, então? Show. Então, carreira é isso. Agora, temos o quadro de pessoal, tá? Que é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, como eu falei a você, que existem cargos isolados, que não tem carreira, tá? Que é o cargo pronto, você não sobe no cargo. Cargo de provimento em comissão e funções gratificadas, já vou explicar, de cada poder autarquia e fundação Fulcunstall. Quadro de pessoal, pessoal, é o todo, tá, gente? É o todo. Como assim, Alê? É a galera toda, é tipo assim, o quadro de pessoal, para ficar mais simples, o quadro de pessoal da prefeitura, é todo o pessoal que trabalha na prefeitura. Já o quadro pessoal da Câmara, é todo o pessoal que trabalha na Câmara. Então, o quadro pessoal é o conjunto de cargos todos, tá bom? Beleza? Beleza, né? Então, incluir cargos de carreira, que a gente acabou de ver, que vai subindo para promoção. Cargos isolados, que é um cargo que não tem promoção, ele é um cargo único. Cargos de provimento em comissão, que são os cargos chefias, né? De chefia, que o prefeito bota e tira quem ele quiser, na hora que ele quiser também. E as funções gratificadas. Como que funciona a função gratificada? Eu vou explicar para você. Vou desenhar de novo. Pessoal, existem cargos, olha só que maneiro. Existe, você vai, ó, existem departamentos, órgãos, por exemplo, que tem vários servidores aqui que fazem o serviço. Isso aqui, geralmente, é mediante concurso. Isso que está em vermelho é mediante concurso. Você, por exemplo, vai entrar num cargo desse. Mas dentro lá do seu departamento, você vai ter um chefe. Óbvio que você vai ter um chefe, né, galera? Tem um chefe em azul. Esse chefe em azul vai ser o seu chefe, o chefe do seu amiguinho, do outro amiguinho, do outro amiguinho. Bom, show. Esse chefe aqui é um cargo em comissão, tá? Show, em comissão. É um cargo comissionado. É um cargo de chefia. Então, o prefeito vai botar aqui quem ele quiser. Mas, professora, pode ser alguém de fora? Pode. Mas pode ser alguém de dentro? Pode. Pode ser o que ele quiser. Mas também tira a hora que ele quiser. E se um servidor público efetivo, ou seja, quem entra no concurso, estiver aqui? O que acontece? E se ele for exonerado, o prefeito não quiser ele mais? Ele volta para o cargo dele de concurso, tá? Ele sai do cargo de concurso, vai ser chefe. Depois, se o prefeito exonerar ele, exonerar é mandar embora, né? Grosso modo. Já vou explicar. Ele sai fora. Beleza. Mas existem, pessoal, veja você. Existem departamentos, órgãos, e tem você aqui, tem outro, tem outro, tem outro, e não tem chefe. Como assim ali? Não tem uma lei que diz que ali tem chefe, tá? Vamos supor que é um órgão novo, não tem chefe. Então, o que eles fazem? Eles criam uma função, uma função gratificada, tá? No caso aqui, a função gratificada, pessoal, lembrando que a função gratificada só pode ser exercida por servidores, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Então, eles criam uma função. Isso aqui não é um cargo, é uma função. Eles pegam um daqui, por exemplo, jogam para cá e falam assim, ó, você a partir de hoje, professor Alê, vamos supor que aqui sou eu. Você vai ser o chefe. Então, eu vou estar exercendo uma função de chefe, que eles chamam de função gratificada. E isso tudo, pessoal, isso tudo, eu nem sei o que eu fiz aqui. Isso tudo faz parte aí do quadro pessoal, tá? Por mais que não seja um cargo, é uma função. Tá valendo. Vamos continuar. Do provimento. O que é provimento, Alê? Provimento é para você entrar, tá? Prover o cargo, entrar no cargo. O que é que eu preciso ter, requisitos básicos, para investidura, para entrar em um cargo público, Alê? Ah, eu preciso prestar concurso. Sim, uma das coisas é prestar concurso, sim. Mas eu estou falando assim, de estar em dia. Ó, você tem que ser nacionalidade brasileira, então você não pode ser estrangeiro, tá? É claro que existem exceções. O gozo dos direitos políticos, ou seja, você tem que estar com o título de eleitor ok, tem que poder votar e poder ser votado, tem que estar tudo ok com o seu título de eleitor. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais, reforçando. As militares aqui, somos do sexo masculino, obviamente. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Se for um cargo em nível superior, você tem que ter um nível superior. A habilitação legal para o exercício do cargo. Idade mínima de 18 anos, tem que ter no mínimo de 18 anos. Isso é o condição de saúde e tal, não estar incompatível com o serviço público em randões de penalidade sofrida. Enfim, dá uma lidinha aqui, que é bem bacana. Isso aqui são requisitos aí. Não cai tanto em prova, mas em vez de quando aparece aí, é bem tranquilo. Ali é só decorar mesmo. Agora, isso aqui, artigo 10º, na minha opinião não, é o que mais despenca em prova. Isso aqui é o que mais despenca em prova, da mesma forma que isso aqui. Mas o artigo 10º é o que mais aparece em prova e pega a desavisar toda a vida. Olha só, a investidura em cargo, ou seja, quando você investe no cargo, quando você entra no cargo, ou seja, o cargo é seu de verdade, ocorrerá com a posse. É quando você toma posse, tá gente? Então, quando é que você vai soltar fogos na sua casa, fazer aquele churrasco, me convidar, obviamente, para comemorar que você conseguiu aquele cargo a qual você almejava? Quando? Quando você tomar posse, porque o cargo é seu quando você toma posse. Não é quando você gabaritou no concurso, não é que você ficou dentro do número de vagas, ainda tem que ser homologado no concurso, foi homologado, ainda não é. Você foi nomeado, ainda não é. Aí, quando você vai ser nomeado para tomar posse, você vai tomar posse, assinou o termo de posse, o cargo é seu. Então, a investidura do cargo ocorre com a posse. A banca bota, sabe o quê? Exercício. Que não, pessoal, não é com exercício. O cargo é seu quando você toma posse, beleza? Levou para a prova isso aí? Leva para a prova que é muito importante. Agora, são formas de provimento. O que é provimento de cargo público? Como você entra? Tudo isso aqui é como quando eu entro em um cargo, professor, né? Sim. Eu pensei que fosse apenas nomeação. Nomeação aqui é somente o caso inicial, tá? É a famosa provimento inicial. Você é doutrinário, não precisa gravar isso para a prova para fins de estatuto. Tá bom? Porque os outros realmente são derivados, tá? Eu não entendi ali. O único caso aqui que você não é servidor e vai entrar em um cargo público é nomeação. Nos outros casos, você já é servidor. Mas tem como eu ser servidor, professor, e entrar em um cargo público? Tem. Deixa você. Vem comigo, ó. Nomeação, você não é servidor. Foi nomeado por um cargo. Olha só. O cargo está aqui. Deixa eu fazer um desenho. Criar minha caneta aqui. O cargo está aqui. Opa, o cargo aqui. Cargo de, sei lá, procurador. Você passou no concurso, vai ser nomeado. Opa, entrou no carro. Tá bom? Aqui é de maneira mais simples, tá, pessoal? Que a investidura mesmo é com a posse. A gente sabe disso. Mas a nomeação é quando você entra no cargo, né? Vamos dizer assim. É só lembrar. A investidura é posse. Agora, o provimento é por meio de nomeação. Porque a posse só ocorre quando há nomeação. Não entendi ali. A posse só vai ocorrer quando você for nomeado. Nomeado é o seu nome aparecer no diário oficial, tá? Não tem como você tomar posse se o seu nome não aparecer no diário oficial para tomar posse. Então, se o seu nome aparecer no diário oficial para tomar posse, sim. Então, você é nomeação. Você foi nomeado para um cargo. E aí, o seu cargo só vai ser seu de verdade quando você toma posse, tá bom? Então, a nomeação é uma forma de provimento, tá? Depois vai seguir com a posse. Beleza. Então, você não era servidor, virou servidor e entrou no cargo. Não é a forma de provimento? É. Então, aqui tudo é muito óbvio. Promoção, professoreiro. Promoção é quando você sobe nas classes, né? De carreira. Não entendi ali. Olha só que legal. O cargo de guarda municipal do nosso exemplo. São três classes. Deixa eu abrir aqui melhor. Três classes, certo? Isso aqui é o cargo de guarda. Ele é um cargo de carreira. Tem várias classes. Você, quando entra, joga. Vou te mostrar um negócio bem bacana, ó. Cada classe tem uma quantidade de vagas. Opa! Que agora ficou estreitinho, né? É a mesma coisa você é soldado da polícia militar ou do corpo de bombeiro. Você vai subir para ser sargento. Mas só pode subir se tiver vaga para sargento. Não é tudo policial, militar. Não é tudo militar. É. Quando você entra no cargo de guarda municipal, exemplo hipotético, você vai entrar nessa classe. Você vai entrar nessa vaguinha aqui que é exclusiva para concurso. Beleza? Show. Por nomeação. Aqui é nomeação, não é? É. Mas quando você sobe de classe, você vai ter a promoção. Você vai sair do seu cargo daqui e vai subir para o cargo de cima. Se tiver um cargo vago aqui. Vamos supor que esse cara também subiu de classe. Subiu para a terceira classe. Vai ganhar até mais. Você está aqui já com tempo, já de serviço. Você vai subir para cá. Você vai entrar no cargo. Não vai entrar no cargo? Vai. Você vai sair de um cargo de classe 1, guarda municipal, para um cargo de classe 2, guarda municipal. Só que classe 2. Bom, só para você. Exemplo didático para você entender melhor. Beleza? Então promoção não é forma de provimento? Você não está entrando no cargo? Sim. Provimento e vacância. Precisa deixar no cargo vago também. Você está saindo de um cargo para entrar no outro. Beleza, pô. Vamos lá. Readaptação. A readaptação, gente, é a volta do... A volta não. O que é a adaptação? Não é volta não. É o seguinte. Imagina a seguinte situação. Nossa, eu sou fiscal de obras. Fui fiscalizar uma obra. A obra caiu na minha perna. Quebrou a perna. Não posso mais trabalhar fiscalizando. Porque eu não posso caminhar nas obras. Beleza. E aí, eu estou aqui no meu cargo em fiscal de obras. Sabe o que vai acontecer? A administração pública, ou seja, a prefeitura, vai chegar assim. Professor Ale, você não pode mais trabalhar com fiscal de obras. Eu vou colocá-lo em um cargo compatível. Um cargo que você não precisa andar. Um cargo de escritório, no ar-condicionado. No seu departamento mesmo, de fiscal. Agora você vai começar a ver as licenças de obras. Antes você ia ver as obras. Agora você vai ficar irresponsável pela papelada. Você vai ser readaptado. Não precisa ser readaptação. Então, eu vou sair do meu cargo fiscal de obras. E vou entrar. Olha só. Vou entrar em um cargo que seja compatível com o meu problema físico. Sendo que pode ter problema mental também. Tá bom? Então, a gente vai rever isso tudo, tá gente? Fica tranquilo. Então, readaptação é colocar o rapaz lá. Sofreu algum problema. Seja mental, seja físico. Não está compatível com o problema que ele tenha sofrido. E reversão, professoreiro. A reversão é a volta do aposentado. Exemplo. Vamos supor que eu quebrei a perna e eu não posso mais trabalhar. Eu fui aposentado, meu irmão. Não posso nem entrar, nem ser readaptado. Se você não pode ser readaptado pela sua incapacidade física, você vai ser, obviamente, aposentado. Então, você vai ficar aposentado. Show. Eu estou lá aposentado. Beleza. Curti alguma praia. E melhorei. Estou 100%. E aí a gente está só uma pública. Volta, professora. Volta. Você está 100%, meu filho. Tem que trabalhar. Sim. Eu estou voltando para o meu cargo. Qual o nome disso? Reversão. Eu não vou entrar de novo no meu cargo. É o meu. Sair, mas vou voltar. Voltei. Estou entrando no cargo? Estou entrando. Então, é a forma de provimento. É a forma de entrar no cargo. Reintegração. Reintegração é a volta do demitido. Como assim, professora? Exemplo. Estou eu lá de boa. Daqui a pouco tem um processo administrativo, disciplinar. E me demite. Eu sou ouvido também. Mas me demite. Então, a justiça, o juiz me demitiu. E aí eu recorri. Recorri ou na própria administração pública, na própria prefeitura da demissão. Ou se eu fui demitido pelo juiz, recorri a uma instância superior. E ganhei. Consegui provar. Olha, gente. Não fui eu que fiz isso, não. Essa demissão é injusta. E aí, obviamente, eu fui recorrendo. Recorrendo até o ponto que não tem mais recurso. Mas aí foi sentenciado ao meu favor. Ou seja, foi provido ao meu favor. Eu vou ser reintegrado. Eu vou voltar para o meu cargo. Essa volta para o cargo é reintegrado. Eu estava no cargo. Fui demitido. Invalidaram minha demissão. Eu volto. Vou ser reintegrado. É provimento. É a forma de entrar no cargo. Show? Recondução, pessoal. Recondução eu vou explicar mais à frente, tá? Mas também é a volta do servidor também. Mas eu vou explicar qual o caso que é para você não ficar muito embaralhado aqui. Ele está aqui, ele saiu, foi para o outro cargo e está voltando. Quando está voltando, recondução, obviamente, é a forma de provimento. E aproveitamento é a volta do servidor que estava em disponibilidade. Não entendi, professor. De repente, eu estou no meu cargo lá. Eu sou servidor público. E aí, foi extinto o meu cargo. Chegaram, ó. Não tem mais cargo para o seu não, professor. Acabou. Foi extinto. Eu vou para onde? Eu sou estádio, galera. Eu vou ficar em casa ganhando proporcionalmente ao tempo de serviço que eu tenho na instituição pública, tá? Eu vou explicar isso mais à frente, beleza? E aí, eu fico em casa até eu ser reaproveitado em outro cargo. Ou seja, a prefeitura ficar olhando assim, procurando algum cargo, compatível com o meu. Aí, para quando encontrar outra pessoa ali, encontrei um cargo, compatível com o seu. Volta. Essa volta é um aproveitamento. Ou seja, eu vou ser aproveitado em outro cargo, tá bom? Beleza? Beleza. Fica tranquilo que eu vou recapitular tudo isso de volta para a gente pegar legal. Vamos lá. Fica tranquilo. A gente vai entrar em outro assunto agora, que é concurso público, né? Porque é assim que está na lei. Concurso público é para investidor de cargo público, tá? De provimento efetivo. É muito óbvio. A gente já sabe, tá? Então, se eu quero um cargo de provimento efetivo, ou seja, para sempre, grosso modo, né? Vai ter que ser para o concurso público. O concurso público, ele será de provas. Ou seja, o concurso que é só de provas. A prova vale 100, por exemplo. Ou de provas e títulos, tá? Tem gente que insiste e fala assim, ah, é só de provas e títulos, a lei. Se eu disser para vocês que concurso é só de provas e títulos, eu estou falando que todos os concursos são de provas e títulos, que é uma mentira, né, gente? Tem concurso que é só de provas. Geralmente em nível fundamental, em alguns nível médio, né? Nível médio também, obviamente. Agora, geralmente, os concursos para o pessoal da educação, magistério, eles são sim de nível de provas e títulos, tá? Além da prova, tem um título também que vale ponto, tá? Demônico que o concurso terá validade de até dois anos, prorrogados uma vez por igual período. Pessoal, aqui é o que diz a lei, tá? Show. Aqui não está falando que o edital do concurso de 2024 tem validade de até dois anos. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo que se a prefeitura quiser abrir um concurso, ela vai ter que ser um concurso de até dois anos. Esse tempo é o tempo para chamar os aprovados, tá bom? Para você entender. Beleza, não tem que trabalhar lá não. Então, até dois anos. Então, pode existir um concurso de seis meses? Pode existir, gente. Pode, pode. De um ano, pode. De um ano e meio, pode, gente. Pode. Até dois anos, pode. Pode de três anos, três anos, não pode. É até dois anos, tá bom? Se for prorrogar, vai ser prorrogado uma vez só por igual período. Então, se o concurso tem um ano, geralmente são dois anos, né? A prefeitura geralmente lança dois anos, porque fica com folga para chamar a galera, demora para chamar às vezes. E aí, quando prorroga, é por mais dois anos, né? Assim, se for o concurso de um ano, vai prorrogar por mais um ano. Se for de dois anos, vai prorrogar por mais dois anos. Ou seja, vai ser prorrogado por igual período, beleza? Show? Show. Lembrando que o menor de 18 anos também pode participar do certame, tá? Desde que implemente o requisito, a idade, até a data do ingresso do cargo. Ou seja, o menor de 18 anos, ele pode fazer a prova de boa, tá? Só que quando ele tomar posse, ele tem que ter 18 anos, tá? Não pode ter menos 18 anos não. Só não toma. Também outro detalhe que o estatuto traz para a gente é a pessoa com deficiência, né? Lembrando que pessoas portadoras, esse termo portadoras é um termo mais antigo, não é um termo recente, tá? Tem que tomar cuidado. É do certo ter pessoas com deficiência. Para eles, vão ser reservados aí no edital entre 5% a 20%, tá? Das vagas. 5% a 20%. Bom? É claro, tem que ser compatível com a deficiência também, né, pessoal? Beleza? Beleza, né? Vamos continuar. Então, pessoal, a gente vai agora para a segunda aula, tá? Clica no link da playlist para assistir a vídeo de aula em ordem. O link da playlist está nos comentários, está na descrição do vídeo, para assistir tudo em ordem. Olha, detalhe, adquira as nossas questões. São 160 questões de legislação municipal de Rio Unido. Ou seja, são 80 questões de lei orgânica, 80 questões de estatuto. Todas as questões são comentadas em vídeos, tá? São corrigidas em vídeos também. Tem um PDF comentado que você pode baixar, é um PDF simulado também, que é o vertical, que é sempre comentado para você praticar. Então, está bem bacana, tá? Não esqueça de adquirir, beleza? Vamos para o nosso... E também os slides. Detalhe, os slides que eu vos apresento aqui, todos vão estar lá disponíveis. para download para você. Uma forma de brinde também para você ter adquirido as questões, tá bom? Então, você vai ter as questões também nos slides. Beleza, então, próximo bloco, a gente vai para a parte 2, vai falar mais sobre o estatuto dos servidores. Até o próximo. Tchau, tchau.